Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente no vídeo de hoje eu vim fazer uma tag que vocês já conhecem já viram aqui no título bem conhecido eu sempre faço as coisas atrasado né sempre quando lança eu vou fazer aí deixa com todo mundo todos os canais já fez eu vou lá e faço mas eu vim fazer aqui que eu achei muito legal muito divertido então assim sempre é com duas pessoas mas eu não tenho ninguém para gravar vou gravar aqui sozinho eu mesmo então espero que vocês gostem já vai curtir esse vídeo e já vai se inscrevendo no canal e compartilhando para geral então eu acho que todo mundo já sabe como funciona essa brincadeira eu botei aqui nessa vasilha de casa nome de youtubers a maioria são meninas tem youtubers que eu gosto que eu não gosto tem cantora que eu não gosto tem cantora que eu gosto uma diversidade de gêneros aqui que eu tenho youtuber cantora então tem gente né que vocês vão ver então vamos lá eu vou tirar três papelzinho aqui de três pessoas eu vou dizer quem eu quem eu caso quem eu mato que eu beijo então vamos lá para a primeira primeira etapa desse jogo a primeira pessoa é olha a primeira pessoa é bionce eu vou deixar aqui a foto das pessoas é bionce a outra é dario tário pra quem não conhece o dário eu vou deixar aqui também a foto então eu vou deixar o link do canal dele eu acho que muita gente conhece esse menino tá bombando do jeito de dario prioli prioli eita e a outra é a mila cabral do vício feminino quem não conhece ela então vamos lá dizer quem eu caso vou dizer quem eu mato gente desculpa mas eu vou matar nessa situação aqui dessas pessoas eu vou matar o dario prioli o dario sim desculpa dario se você tivesse nesse vídeo vou matar você quem eu beijo eu vou beijar a bionce sim e é né gente eu não gosto muito não sou muito fã dela e quem eu caso a mila cabral porque gente é muito eu amo ela eu amo os vídeos dela então assim vou casar contigo viu então vamos a próxima rodada e a outra pessoa é a deise santana quem não conhece a deise santana ela ela foi cantora da companhia do calypso a outra pessoa é a maria cláudia do canal senta lá cláudia olha as coisas já tá complicando duas pessoas que eu gosto aqui ai deus é a taciana alcooleia não 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 meu deus três pessoas que eu gosto que admiro eu não sei quem é que eu vou casar beijar matar e agora gente como é que fica a minha situação vamos lá né gente é só uma brincadeira mas eu amo essas três pessoas que eu acabei de falar de santana maria cláudia e taciana alcooleia bom quem eu mataria primeiro eu mataria a maria cláudia infelizmente mas eu vou explicar porque assim eu pensei em matar deise santana mas só que ela acabou de ter um filho eu sei que é só uma brincadeira mas ela acabou de ter um filho então deixa ela amamentar o filho dela né e eu vou matar maria cláudia que não tem nenhum filho desculpa maria cláudia ela é youtuber e se você não conhece a maria cláudia do canal senta lá cláudia que ela foi para o brig brother então assim eu te mato infelizmente beijo a deise santana da companhia do calypso e caso com a taciana colega porque eu também amo muito a taciana colega foi uma das pessoas que me inspirou a gravar vídeo aqui pro youtube foi uma das primeiras pessoas que eu vi é fazendo vídeo então foi eu me inspirei nela então eu caso com ela então vamos à próxima rodada desse jogo vamos lá deixa eu balançar isso deve haver umas pessoas que eu não gosto da gente vamos lá a primeira pessoa é a quente castricina eu acho que eu falei certo mas eu vou deixar a foto dela que ela também é youtuber e vamos ao próximo bruna vieira bruna vieira também é um youtube né tem um livro lá depois dos 15 o blog dela a gente vê um bruna vieira bruna vieira kate e ana queiroz vamos lá pra quem eu mato o primeiro que eu acho que é uma pessoa que eu não gosto da pessoa que eu não gosto tá vindo gente que eu gosto aí quando vim as pessoas que eu não gosto vai vir tudo junto e a outra pessoa é e ana queiroz tudo vem tem dica do blog vem tem dica que lançou um canal no youtube tem o site lançou site e gente aqui só tem pessoas que eu gosto e que eu admiro muito bruna vieira kate e kate e ana queiroz mas vamos lá pra quem eu mato primeiro eu vou matar a bruna vieira mas é porque eu amo muito essas três pessoas então se for pra escolher eu vou matar é só um jogo sempre eu tô falando que é sempre um jogo vou matar a bruna vieira vou beijar a ana queiroz que é uma pessoa que eu admiro muito então assim eu não matei a ana queiroz porque assim eu admiro muito e é e é um ai e é um ai eita e é um ai youtuber sergipana então vou beijar a ana queiroz e vou casar com kate ihihihi então vamos a próxima rodada gente só tá vindo gente que eu gosto misericórdia senhor ó nessa rodada quem foi a primeira pessoa que eu criei o Whindersson Nunes quem não conhecia o Whindersson Nunes vou deixar aqui a fotinha dele a próxima Bianca Andrade Boca Rosa que mês passado ela fez uma peça aqui então a próxima pessoa é Samara Castro do canal Boca de Tracajá que é lá de Belém do Pará e vamos ver aqui nessa situação quem eu mato gente a pessoa que eu mato muita gente pode falar mal mas a pessoa que eu mato aqui é o Whindersson Nunes porque assim eu não acompanho muito ele assim eu não sou fã dele né eu sou inscrito no canal mas não acompanho os vídeos ele posta lá eu nem vou nem abro porque assim não é um gênero que me que me atrai o o canal dele então assim eu vou matar ele nada nada contra ele hehehe e a pessoa que eu eita meu Deus Samara Castro e Boca Rosa quem eu mato quem eu caso e quem eu beijo eu vou beijar Samara Castro porque Boca Rosa é tão foi uma também além da Tassiel uma das pessoas que me inspirou a gravar vídeo e eu caso com o Bianco Andrade do Boca Rosa então gente espero que vocês tenham gostado gente eu queria botar mais pessoas que eu gosto e que eu não gosto mas esse vídeo já ficou longo imagina se eu tivesse botado mais pessoas né espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreve no canal curte esse vídeo compartilhe manda todo mundo se inscrever no meu canal vim aqui ver meus vídeos pra ver se essa pessoa se identifica e já se inscreve no meu canal então super beijo e até o próximo vídeo se você não fez essa tag no seu canal gente faz que é muito divertido você meio que se embaralha aqui na hora de escolher as pessoas se eu botei muitas pessoas que eu gosto e botei poucas pessoas que eu não gosto então assim me complicou bastante teve como vocês viram teve três papelzinhos que eu peguei só gente que eu gostava então um super beijo e até o próximo vídeo tchau